Alimenta minha fantasia É meu sonho, minha festa, é minha bebida A comida mais gostosa do tempo que a bebida Provenço a vida Todo mundo que sabe o que é Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que pode viver, o que dá e recebe Mas um homem que sabe o que é Que se apaixona por uma mulher Ele faz dessa moça, a bebida A comida, a bebida, a justa medida Mas um homem que sabe o que é Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que pode, o que pode, o que dá A mulher sabe, mas um homem que sabe o que é E se apaixona por uma mulher Ele faz dessa moça, a bebida A comida, a bebida, a justa medida O que pode, o que dá Estou mandando o que há de bom em mim Para lidar quando você